Bom, tudo bem. Eu vou falar sobre imutabilidade em Ruby, e para quem não me conhece ainda, o meu nome é Maurício Zabo, esse é meu blog, mauricio.zabo.link. Eu sou da comunidade Ruby há um bom tempo já. Nos últimos um ano e meio, mais ou menos, eu fiz um pequeno desvio de Ruby para aprender um pouco mais sobre programação funcional. Trabalhei com Clodery por um tempo, e aí eu basicamente nessa palestra vou falar um pouco de um dos aspectos de programação funcional, que é a parte de mutabilidade e funções puras, e como aplicar isso principalmente em Ruby. E a primeira coisa que a gente pensa, pelo menos que eu pensei quando eu falei de mutabilidade no mundo Ruby, era, mas por quê? E mutabilidade em Ruby, que é uma linguagem que é super dinâmica, que todas as coisas mudam o tempo todo, você pode abrir classe, você pode abrir métodos, você pode abrir função, você pode inserir dados, até string é mutável em Ruby. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala de mutabilidade em Ruby é isso, porque eu sou louco, mas não é bem por causa disso, tá? Quando você pergunta para alguém sobre imutabilidade, por que você vai querer um dado imutável no seu código? As respostas normalmente são essas, porque eu quero melhor concorrência, porque multithread vai usar o mesmo estado, e aí uma thread vai atualizar o estado, essas coisas todas, escalabilidade horizontal, enfim. Esquece isso, vamos esquecer. Vamos falar agora de coisas práticas. Porque em Ruby, a gente sabe que a gente tem um global interpreter lock, a gente não tem código rodando de fato em paralelo a não ser quando tem IO, a não ser que você esteja usando em JRuby, você não vai sofrer muito desses problemas. Não significa que você não vai sofrer desses problemas, significa que a gente tem uma tendência a não pensar muito nisso em Ruby. Então vamos pensar em código do jeito que a gente está acostumado. Monotread, com regras de negócio bem definidas, você não quer ainda escalar horizontalmente. O que que ela te dá no seu dia a dia mesmo? E as respostas são essas, previsibilidade, consistência, e isso faz o seu código ser mais replicável. Como ele é mais replicável, você vai ter mais composição de funções e mais montaneabilidade do código. Esses dois últimos, eles vêm normalmente por padrão, assim. Você percebe, só de usar um código mais imutável, tipo, controlar a mutabilidade, você já vê esses últimos casos. Os três primeiros eu vou deixar, vou quebrar agora em pedaços. O primeiro deles é a previsibilidade, e eu gosto de usar esse princípio. Imagina que você tem uma granada. E essa granada, ela não depende, tipo, normalmente uma granada não depende de fatores externos. Você puxou o pino, jogou, ela explodiu. Imagina que essa granada aqui, ela é diferente. Essa granada depende da temperatura do dia, do jeito como você está segurando ela, se o tempo está mais úmido ou não, ela explode do nada na sua mão. Eu imagino que você não vai querer usar uma granada dessas. Na verdade, sendo bem sincero, eu imagino que ninguém aqui queira usar uma granada na vida. Eu pelo menos não quero. Mas a ideia de imutabilidade é você conseguir prever o que o teu código vai fazer. Um exemplo clássico disso na prática. Uma vez eu peguei uma biblioteca de jogos em Ruby, que quando ele fazia um gradiente na tela, ele modificava o parâmetro que eu passava de cor. Aí eu tinha uma constante black, eu tinha uma constante white, eu passei black e white, e eventualmente a constante black virou white. então eu não podia mais usar ela no meu jogo. É um exemplo claro de imutabilidade fazendo uma coisa que você não espera. Você não espera que desenhar um gradiente na tela vai mudar a cor que você passou para o elemento. Segundo caso, consistência. Consistência aqui, eu vou dar um exemplo clássico de banco de dados, que banco de dados é a coisa mais interessante para falar sobre isso. Normalmente quando a gente puxa um dado de um banco de dados, a gente puxa lá um registro e ele vem, por exemplo, um certo registro de pessoa com a idade 18. Em algum momento no ActiveRecord ou qualquer mapeador do Ruby, eu venho e ponho .age igual a 28. Nesse momento que eu coloquei .age igual a 28 e não dei save ainda, a gente tem um negócio meio estranho, porque a gente está com o dado meio desconectado do banco. A idade 28 só existe do lado do seu código, ela não foi salva, aquela pessoa nunca teve 28 anos no banco, e se você não passar na validação, esse dado nem válido é. Só que até você chamar valid, você não sabe nem se o dado é válido ou não. Então, por exemplo, você tem certas condições estranhas. Por exemplo, se você pegar esse caso e colocar .errors, ele vai te devolver um erro nulo, porque ele só preenche os errors quando você põe valid. Então, você tem uma situação bem esquisita, tipo, você tem um dado que você não sabe se ele é válido, você não sabe se ele veio do banco, você não sabe se não sei o que lá, não sei que você faça mais perguntas sobre ele. Um exemplo que eu gosto de usar mais é, por exemplo, você tem duas pessoas e essas pessoas têm tasks. Típica TodoList. Eu não sei porque TodoList virou meio que um padrão assim, para a gente falar de código, né? Mas, típica TodoList, você tem uma pessoa e tem tasks para ela. Se eu quero inserir mais tasks para uma pessoa, se eu quero criar uma pessoa com mais tasks, de forma atômica, ou seja, eu só salvo se a pessoa, se os dados da pessoa e os dados das tasks estiverem válidos, isso é um inferno de você fazer, porque você tem que ficar coordenando se está salvo no banco, se não está, se essa task já foi criada ou não está. O ActiveRecord facilita isso para a gente, mas tem horas em que ele salva e você não queria que ele salvasse. Tem algumas coisas assim que são meio complicadas. Você pode usar Presenter, mas aí você só transfere o problema para outro lugar, que agora você tem que coordenar a mutabilidade do Presenter com a mutabilidade da sua camada de mapeamento, com a mutabilidade do seu banco. Então você só está transferindo aí. E a ideia de usar dado imutável é, beleza, uma vez que você pega, você tem os dados que você quer salvar, você passa para um mapeador qualquer, ele roda todas as validações e te devolve um objeto falando salvei ou não salvei e aqui estão os erros. Não tem muito esse passo intermediário de mudar os dados e ver se vale depois. E o último deles é replicabilidade. Eu gosto de pensar, principalmente quando a gente pega esse sistema que não é nosso, nosso sistema como uma caixa preta. E eu acho muito legal quando você tem uma função com três parâmetros aqui nesse caso, você chama essa função e ela te devolve um resultado. Por exemplo, 42. 42 é um resultado ótimo para qualquer coisa, né? E aí enfim, é legal quando você chama essa função de novo e ela te devolve 42 de novo. Significa que essa é uma função que ela é previsível. Como que você faz para ser previsível e replicável? Basicamente você garante que essa função ela só opera em cima dos dados dela, ela não altera nenhum parâmetro que ela recebeu e principalmente que ela não usa nenhum fator externo. é diferente, por exemplo, da função RAND, que é a função que devolve um número randômico. Ela vai te devolver 0.1, 10, sei lá o que lá. E na próxima vez que você chamar ela, obviamente ela vai te devolver um valor diferente, porque essa é a ideia da função randômica. Mas como que ela faz isso? Pode não parecer, mas ela altera o estado e é um estado global. Geradores de números randômicos são funções matemáticas que te dão um número randômico a partir de uma semente, depois gera um novo número a partir dessa do anterior e da semente que ele tinha e assim por diante. Então em algum lugar a função rand tem que gravar que ela já processou 0.01 e agora está no 0.4 e o próximo, enfim. Se a gente conseguir se prever a nossa criptografia para o espaço. Mas a ideia é que ela sempre devolve um dado diferente. E se você passar a mesma semente randômica para a função rand, ela tem que devolver os mesmos números no mesmo padrão, na mesma posição. Isso tem muito a ver com função pura. Alguém aqui já ouviu falar desse conceito de função pura e função impura no funcional? Levanta a mão quem... Ah, legal. Então tem bastante gente mesmo. Mas a função pura é aquela função que ela não altera nenhum estado, nem global, nem local. E ela pode ser replicável e ela é previsível. Você passa ela com um determinado número de parâmetros. Se você passar os mesmos parâmetros, ela devolve o mesmo resultado. O interessante da função pura é que se você tem uma outra função que chama ela e também não faz nenhuma dessas alterações globais, ela também é pura. Só que o problema de trabalhar com isso é que uma vez que uma função chama uma função pura, se ele só, sem querer chamar uma impura, ela automaticamente vira impura. Então, por exemplo, nesse caso a função h, ela nem faz mutabilidade por ela. Nem faz mutabilidade, nem altera estado global, nem faz nada disso. Mas ela chama hand. E hand é impuro. Então a hand está fazendo uma mutabilidade, a h automaticamente faz uma mutabilidade. Eu coloquei esse slide aqui, principalmente para a gente entender qual é o impacto de você falar. Beleza, eu quero trabalhar com uma arquitetura toda imutável. Bom, então vamos finalmente para a Ruby. Detalhe interessante, eu deixei um QR Code aqui, com os códigos que eu vou passar, ou essa URL, bit.ly barra 2jjcuze. Se alguém tiver um QR Code reader, pode ler. Se alguém não tiver um QR Code reader, pode ir baixando e instalando, porque eu vou passar esse QR Code daqui para frente. Se alguém quiser, pode usar direto pelo bit.ly e está tudo bem. Bom, quais estruturas imutáveis que o Ruby oferece? Nenhuma. Então, qual é a gen que a gente vai usar para estrutura imutável? Tem a immutable e tem a hamster. Eu testei as duas. A hamster é mais performática e ela tem mais objetos. Então, eu vou usar a hamster nessa apresentação. E uma coisa importante quando a gente começa a mexer com coisa imutável é que a gente não pode mais ter um general purpose almighty array, por exemplo, que é o array do Ruby. Que é um array que funciona para tudo. Não funciona mais assim. Você tem que começar a se preocupar com performance nessas coisas. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero acessar um elemento aleatório de um vetor, eu tenho que usar ou esse vector ou o hash. Um desses dois objetos. Se eu quero inserir um elemento no final de uma lista de elementos, eu uso ou o vector ou essa outra função que é dec. Que é a função não, esse outro objeto. Deque é double-ended queue. Então, uma fila de duas pontas. Se eu quiser tirar um elemento do começo da lista, eu tenho que usar ou... Quer dizer, um elemento do final da lista, eu tenho que usar ou vector ou dec. Se eu quiser colocar no começo ou a lista, ou dec. Deque. E se eu quiser tirar do começo da lista, ou lista ou dec de novo. Então, dec serve para você poder inserir elementos no começo ou no fim. E tirar eles de forma performática. A lista sempre no começo. Então, ela... Você sempre insere elementos no começo da lista e tira também no começo da lista. O vector sempre no final. E o vector é o único que tem acesso randômico. Então, ele é mais que se assemelha ao array do Ruby nesse caso. O set, obviamente, é um set. Ele é uma árvore com dados. Não vai permitir duplicados. E ele tem uma busca muito rápida se o dado existe lá. E como que é a performance isso? Spoiler alert é mais lento. Infelizmente. Mas a gente tem que pensar primeiro que essas estruturas são todas escritas em Ruby. E as estruturas do Ruby, vector, array... Quer dizer, o Ruby não tem vector. Ele tem array, tem hash, tem set. Tudo escrito em C. Então, obviamente, as versões em C vão ser mais performáticas do que as versões em Ruby puras. Então, o primeiro caso. A lista de elementos é cerca de 6,8 vezes mais lento para inserção. O decui, ele é mais ou menos 11 a 6 vezes mais lento, tipo, no final. E 9 a 6 vezes mais lento no começo. Então, ele é basicamente aí uns 9 vezes menos performático do que o array. E processo randômico, a gente está bem, bem enrolado. Porque o vector, ele é 37 vezes mais lento para inserir elemento no final do vector. 144 vezes mais lento para tirar um elemento final do vector. e para fazer acesso randômico, 4,5 vezes. Só que eu acho importante mencionar uma coisa. Esses números, 1,7, 0,2, 4,2, foram testes que eu fiz com um vector de 400 mil elementos. Então, se você for parar para pensar que demorou, sei lá, 0,2 segundos para procurar um dado num vector de 400 mil elementos, não é tão ruim assim. Claro, se você tiver que buscar muitos, você vai ter problema. Mas aí, provavelmente, você está precisando de alguma outra coisa. Vai, você não vai querer acesso randômico, muitas vezes, num vector. Enfim, você provavelmente vai querer um hash. Mas uma coisa interessante também de se mencionar, é que esse vector, ele tem uma... Provavelmente, ele deve ter algum tipo de problema de implementação. Eu testei no JRuby com o vector do Clodery, que também é o mesmo padrão. e ele é só três vezes mais lento para todos os elementos. Então, eu acredito que esse vector deles tem algum problema de implementação, mas enfim. Quem souber de estrutura de dados pode abrir um pull request lá para ele, sei lá. Mas uma coisa interessante é que todas essas estruturas, elas podem ser criadas a partir de um elemento mutável. Ou seja, você cria um array normal de Ruby, e aí você cria a lista, o vector, o dec, o que quer que seja, a partir dessa lista mutável. E esse caso, ele fica tipo, no caso do vector, 1,8 vezes mais lento. Nos outros, 3,7 vezes mais lento, a lista tipo 10 vezes, enfim. E é interessantíssimo, 10 vezes não, 10 vezes é a performance dela sem vindo mutável. 3,7 vezes mais lento para criar a parte do mutável. Esse caso de teste eu fiz com um vector, com um array, na verdade, de 2 milhões de elementos. Então, enfim. 0,9 segundos mais o 0,3 para criar o mutável. Um segundo aí, um segundo e meio para criar 2 milhões de elementos. Acho que tá bom, né? Mas enfim. Em muitas linguagens funcionais, a gente trabalha só com esses objetos. Aqui em Ruby, a gente está numa linguagem orientada a objetos. Então, vamos falar de objetos também e como é que a gente trabalha com instância imutável no Ruby. E aí, eu peguei essa definição na Wikipedia. O objeto tem estado, dados e behavior, ou seja, código mesmo. E eu peguei também uma citação de todo professor universitário que fala que a Wikipedia não é confiável. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma zoeira, tá gente? O que eu quero dizer com isso é que o estado que a gente vai falar aqui, a gente não vai falar de estado de verdade. A gente vai falar de dados especificamente. Porque estado prevê que você vai mudá-lo. E aí no caso aqui é stateless state. É um conceito esquisito de programação funcional, mas basicamente você usa o estado sem de fato mudá-lo. E ficou pequeniníssimo o código, então desencana disso. Mas basicamente a jen que eu uso para fazer, para usar mutabilidade, para usar imutabilidade no Ruby. Eu encontrei essa jen que ela é muito boa, ela é o Anima. Ela funciona mais ou menos como o struct do Ruby. Alguém já mexeu com struct especificamente? Pouca gente, mas enfim. Ele gera os getters e setters para você, basicamente. O Anima, ele te dá uma coisa a mais. Ele te dá uma função para você criar um novo objeto a partir do atual. E ele também faz algumas coisas como, por exemplo, esse parâmetro, ele é estrito. Se você esquecer de passar um argumento no seu parâmetro, ele vai dar uma exception. Se você passar um argumento a mais, ele vai dar uma exception falando, ó, esse argumento não é reconhecido, etc. Então você não precisa fazer o mapeamento disso. Eu tentei mostrar aqui uma parte do código que mostra que, beleza, eu criei uma estrutura imutável, mas as strings que eu mandei para ele não são imutáveis e o objeto também não é imutável. O Ruby continua sendo mutável. O Anima só deixou o meu objeto mais fácil de virar imutável. Não colocou setter, essas coisas me deu uma função a mais. Se você quiser, o Anima vem também com outra biblioteca chamada adamantium, que é essa biblioteca aqui. E essa, ela faz um deep freeze em todo mundo. Então, se você usar o adamantium também, você não pode reabrir classes, você não pode reabrir objetos, você não pode mudar os parâmetros que você passou para lá, fica tudo freeze e aí você garante mutabilidade em um nível muito mais confiável. O que eu recomendo depende, claro, de cada caso, mas idealmente seria legal usar o adamantium. Ah, detalhe, eu fiz um teste de performance com esses dados, você não perde praticamente nenhuma performance com ele. Como é que você trabalha? Porque a parte difícil é, beleza, e como que eu trabalho com esses dados? Ok, está tudo imutável, não sei o que lá, agora eu quero atualizar uma pessoa. Como que eu faço? No caso do Anima, ele tem essa função with. Então, por exemplo, reparem que eu criei aqui um novo usuário com o nome full e e-mail full.bar.com. Eu criei um user2, falei que é igual ao user, mas com e-mail other.email. Reparem que o user continua com full.bar e o user2 tem other.email.com. Então, basicamente, ele usa o structural sharing. Então, ele não copiou todos os objetos para o user2, ele só alterou o e-mail e o resto continua igual. Então, você não está perdendo performance por causa disso. Mas a parte complicada de saber é, beleza, a gente está acostumado a trabalhar com dados mutáveis. É o nosso padrão, nosso dia a dia. Então, existe um padrão na programação funcional, que eu vou replicar aqui no Ruby, que chama Data First. A ideia é mais ou menos o seguinte, quando a gente pensa em programação Ruby, a gente normalmente pensa qual é o objeto que eu quero, qual é o comportamento, como que esses caras se comunicam. Funcionalmente, as pessoas falam que você tem que pensar em Data First. Primeiro, no seu dado. O que é o seu dado? O que é importante para o seu dado? No meu caso, o meu dado ainda é importante ter um usuário e os filhos desse usuário. Beleza. Qual é o usuário padrão, basicamente? Como é que é um usuário válido, ou talvez não válido porque o nome está vazio, mas que, digamos, não vai me dar exception, não vou ter que ficar checando no pointer exception e tudo mais. É um usuário cujo nome é vazio e uma children é um vector vazio. Beleza. E a children? Qual que é o meu padrão? É, de novo, um nome, uma idade e o nome por padrão é vazio e a idade por padrão é zero. Então, assim, criança nasceu, não tem nome e não tem idade ainda. E o meu usuário nasceu aqui, tipo, não tem nome e o children dele é vazio. E eu tenho esses dois constantes aqui, null e null. Isso é para implementar o null object, null object pattern. Então, basicamente, eu não crio um objeto com user.null. Eu crio um objeto a partir do nulo, a partir do meu template. E como é que funciona isso? E aqui, de novo, está o nosso QR Code, caso vocês queiram acompanhar esses códigos. Beleza, eu vou criar um primeiro usuário. Eu pego o usuário aqui, ele está nulo, mas eu quero que esse usuário nulo esteja com o nome Ariovaldo. Ótimo nome, né? Coitado. Espero que ninguém se chame Ariovaldo, porque eu sempre uso isso nos meus exemplos. E eu falo, tipo, que em children, ou seja, no meu objeto children, eu quero adicionar uma nova children, que o nome é Emily e a idade é 9, a partir do meu null object. Sabe o que é muito louco disso? Se eu alterar a minha children para ter dois, três, quatro argumentos a mais, eu não preciso alterar nada desse código, porque ele continua tendo dois, três, quatro argumentos a mais, eles vão vir com os defaults e não modificou nada. Ele continua com o dado válido. Segundo dado interessante, eu não preciso ficar checando nulo, criando vector vazio ou alguma coisa parecida. Eu posso simplesmente ir adicionando children com update in children. E aí, esse c é a minha children atual, eu dou um c.add e eu estou basicamente criando uma nova children, colocando uma nova children no final do meu vector. Beleza. Mas a parte que é bem legal é como que eu posso para criar um novo usuário que a filha Emily fez aniversário. Eu aplico uma função em usuário, falando update in, ou seja, atualiza nesse usuário as children, a primeira children, a idade e somando a idade. Tipo, esse é um padrão muito comum em programação funcional e muito comum em data first. Você não modifica o dado, você aplica uma função no dado e gera um outro dado que também é válido. É interessante porque você nunca está perdendo o seu estado anterior, você nunca está falando, olha, sobrescreve aí essa children com idade nova e está tudo bem. Não, você tipo, está aos poucos atualizando a informação dela. Mas aí entra de novo o nosso problema que é o banco de dados. Porque afinal de contas a gente está acostumado com o Active Record, com o save, com essas coisas todas. E como é que a gente pode fazer? A gente pode usar data set mutável, exemplos desses caras são o SQL, o ROM. O Active Record não é um bom exemplo, eu só coloquei aqui para saber que ele é um outro mapeador. Alguém já usou o ROM aqui? ROM RB? Legal, vocês estão que nem eu. Tentei usar o ROM esses dias. Porque o ROM desses todos é o único que é definitivamente prever imutabilidade to the core. Só que a documentação do ROM é extremamente falha, extremamente desatualizada e coisas que funcionam numa... Ele mostra um exemplo de um jeito, depois ele muda o jeito como ele criou aquele objeto na página seguinte e os próprios exemplos do GitHub deles não funcionam com a última versão do ROM. Então eu desisti de usar ele. Eu basicamente estou usando o SQL, não vou dar um exemplo com o Active Record porque o Active Record se deixar ele imutável é um pesadelo em vários níveis. E beleza. Como é que funciona tradicionalmente para a gente? A gente puxa um dado do banco, atualiza um dado desse banco, no caso aqui eu atualizei a idade para 10, roda uma função de validate e ele marca esse dado como dirty e aí se eu for dar save ele vai falar que eu não posso dar save porque o validate não passou e assim por diante. Isso é como a gente tradicionalmente usa o banco de dados hoje. A gente não pode ter esse passo, atualizar a idade para 10 e rodar o validate. A gente tem que de alguma forma fazer a atualização atômica. Ou seja, se eu posso atualizar o dado, ele valida e salva. Se eu não posso atualizar o dado, ele não valida e dá um erro e propaga o erro. Uma das formas de fazer isso tem um padrão funcional que eles chamam de Either Monad que basicamente é um objeto, uma estrutura de dados que ela tem dois lados, o right e o left. O right é o dado correto, o left é um dado de erro, aqui representado pelo right e left. Para vocês lembrarem, eu ouvi um negócio bem interessante que ele falava aqui tipo o lado right é quando o dado está right, ou seja, está correto. É bom, ajuda. Eu nunca lembrava qual era o lado que era o correto ou não. Beleza, como é que funciona o Either Monad? Vocês vão ver que é bem interessante. Eu só modifico um dado aplicando uma função. Pensa no map, como se fosse o map. Se for um erro, ele só propaga o erro. Ou se esse dado deu alguma mensagem de erro, ele propaga o erro e dá para errors. Agora, se validou, o dado está correto, deu um resultado correto e não sei o que, ele te devolve uma outra Either Monad com o right preenchido com os dados transformados. E assim por diante, enfim. Aplica funções em cima de funções em cima de funções e o primeiro erro ele vai para o lado left e aí ele só propaga o left, nem roda a função. Se tiver tudo certo, ele vai aplicando a função em cima de pipeline. Beleza. Isso para banco de dados. O meu update agora, ele roda validate. O validente me devolve um Either, que está right ou left. Se é left, ele me devolve... Quer dizer, vamos pensar primeiro no caso de sucesso. É sempre legal pensar sucesso first. Se está right, ou seja, se os dados estão corretos, ele vai devolver os dados para o update e vai propagar os dados lá para o meu projeto. Agora, se o validate der algum erro, ele vai devolver uma Monad left e aí o save não funciona e aí qualquer coisa que eu fizer depois disso também não funciona. Eu tenho que de alguma forma tratar esse erro. Na prática, como é que isso funciona? Validente, devolve um left, aí left, then save e assim por diante. Vamos mostrar por código, eu espero que dê para ver o código aqui. Dá para ver o código aqui? Beleza. Espero que então fique mais fácil. Primeira coisa, eu criei meu dataset com o SQL. Nada demais, estendi SQL Model Class Methods para ter o where e essas coisas todas, o find. Eu tenho o include aqui do anima, de novo, nada demais. A gente viu isso como é que funciona agora, só para ter os dados imutáveis. E meu dataset é o db users. Certo? Database, veio do database e a tabela users. E aí tudo bem, nada demais. Aí o que eu fiz foi, o SQL, ele permite que você, quando busque um dado, instancie uma classe diferente daquela que buscou. No caso, eu simplesmente propaguei o self.call para new parameters, porque, enfim, o SQL faz esse call, né? Basicamente, quando você passa registro por registro, ele tenta fazer um setter no seu objeto. Como eu não tenho setter, eu só posso criar com dados diferentes a partir do new. Então, eu joguei um new aí e tudo bem. Criei o meu objeto e aí eu tenho um objeto anima, imutável, bonitinho, como a gente viu até agora. Beleza, o save. O save dele funciona da seguinte maneira. Primeira coisa eu valido. Vou pensar primeiro na função de validação. O novo objeto, ele é o with parameters. Então, é o objeto atual, né? Self with parameters. Exatamente igual a gente viu no anima. Então, eu só estou criando um novo objeto com os parâmetros que eu peguei. E aí, aqui eu estou chamando uma validação qualquer. Nesse meu caso, é o name validation. Estou usando dry validations aqui. O código, de novo, está naquele QR Code. Podem depois conferir. E basicamente, devolvendo se teve algum erro nessa minha validação. E aí, se não tem erro, ele me devolve um either right com um novo objeto. Agora, se deu erro, ele me devolve um either left com os errors. Até aqui tudo bem, né? Bem simples. A parte divertida vem agora no save mesmo. No update, quero dizer. O update, basicamente, ele vai fazer um validate parameters. E então, com o novo objeto, pegar a primary key do meu objeto atual. Pegar o valor da minha primary key do objeto atual. Que é basicamente o que eu vou fazer para fazer a conexão do SQL com o dataset. Aí, tipo, do meu dataset. Fazer uma busca com a primary key atual. Update do new object. To hash. Porque o SQL espera um hash e não um objeto. Enfim. E aí, devolve um novo objeto. E acabou. Beleza. E o caso de erro? Eu não preciso de caso de erro. Porque isso é um either. Então, se tem errors, ele só vai propagar o erro. Ele não vai salvar. Então, beleza. Essa é a minha função de update. Super simples. Super tranquila. E como é que isso funciona? Ah, e uma última coisa. Eu só deixei o width privado. Porque eu só quero poder atualizar esse meu user fazendo update no banco. Nesse meu caso, né? Vocês podem querer de outra forma, mas enfim. Nesse meu caso, eu só quero poder atualizá-lo fazendo update no banco. Sem fazer update no banco, eu não posso atualizar o dado para evitar esse tipo de disparidade entre o que está no sistema, no banco, e o que está no meu código. Beleza. Como é que isso funciona na prática? UserFirst me deu um usuário com o nome Fubari sem e-mail. Beleza. Peguei esse U2 e dei um update com um name vazio. Qual que foi o resultado? Um witherLeft. Ou seja, nada. Ele deu o erro só. O left vai ter aqui os erros falando name is not valid, etc, etc, etc. E o user2 vai ser um witherLeft sem dado nenhum do banco, porque nem bateu no banco. Se eu der um userFirst, tá ali ó. FullBari, e-mail nulo, não atualizou meu banco. Beleza. Agora eu vou... Segundo exemplo. Eu dei um update. Update. O meu e-mail agora é zaba.mailinator.com. UserFirst. Ah, esse update, o U2 vai ser um EtherWrite. O write vai ser o dado exatamente igual tá aqui. UserId1. NameFubar. E-mail. Zaba.mailinator.com. Então eu posso usar isso porque eu quiser. E o legal é que, por exemplo, se eu quiser ir atualizando coisa, eu posso ir dando tipo update, then, update, then, update, then e ir fazendo vários encadeamentos de then pra cada hora atualizar um dado diferente, dado que nenhum deles deu pau na validação. É um pipeline muito interessante. E aí, se alguma coisa der ruim nesse meio do caminho, eu dou um rollback e volto todo mundo. Beleza. O UserFirst, eu vi que tá atualizado agora, bonitinho. Agora eu vou propositalmente cometer um erro. Reparem que eu fiz o update, nesse segundo caso, do name pra zaba, mas eu fiz do U, que é o primeiro usuário lá que eu busquei no primeiro elemento. Então, assim, filosoficamente, pra mim, as coisas funcionam da seguinte maneira. Se eu tenho uma validação que roda em client-side, eu tenho que garantir que, uma vez que aquela validação passou, o que tá no meu client-side vai ser o que vai tá no meu banco de dados. Então, por exemplo, digamos que o nome só pode ser vazio ou, tipo, não pode ser vazio se não tem e-mail, mas se tem e-mail, o nome pode ser vazio. É uma condição que eu tenho, uma regra de negócio que parece estranha, mas, enfim, pode ser que faça sentido nesse meu modelo. Então, se eu faço um update name zaba e vou no banco e só atualizo o nome, o que acontece nesse caso? A minha validação passa, mas o meu dado não tá exatamente do jeito que eu queria no banco. Então, se eu fizer um update, por exemplo, eu fiz um update do usuário que eu busquei primeiro no banco. Como é que tá o dado no banco? Atualizou o nome, e-mail, voltou pra nulo. Porque o dado que eu tinha lá no U era e-mail nulo. Então, atualizei o nome só e o e-mail continua nulo. Então, assim, em todos os momentos aqui são snapshots do banco de coisas que realmente eu salvei no banco. Tipo, tinha um dado com o usuário nome preenchido e e-mail vazio. Tentei fazer um update, ele não me devolveu um usuário válido, então, consequentemente, o update não funcionou. Fiz um segundo update, ele me devolveu um usuário válido, que agora tá com o nome e-mail preenchido. Um terceiro update a partir do meu primeiro dado, nome preenchido e e-mail vazio. O que, resumindo tudo, como é que funciona trabalhar com funções imutáveis, com coisas imutáveis, com objetos imutáveis e assim por diante? É sempre que você tem um dado, você aplica alguma função nele e ele devolve um outro dado, que também é imutável, mas com as coisas alteradas. É sempre dessa maneira. Funciona pra dataset, funciona pra casos de sucesso e erro, funciona pra, por exemplo, modificação ou incrementos ou alguma coisa assim, é sempre dessa maneira. E, enfim, resumindo bastante, você vai encontrar esse padrão em padrão de monad, você vai encontrar esse padrão, por exemplo, no Ruby, com map, flat map, reduce, inject, essas coisas todas fazem parte desse padrão. É um padrão muito interessante, é um padrão que facilita pra caramba a nossa vida. E, basicamente, é o padrão que parece mais sano de trabalhar do que ficar coordenando onde as coisas mudaram. E, aproveitando, vou pegar um gancho aqui da palestra anterior, que era do React. O React, basicamente, espera que seu objeto reaja a um estado. Então, dado que você tem um estado, ele sempre vai ser o mesmo objeto com os mesmos parâmetros. Então, até facilita pra gente trabalhar com o React. O que eu tinha pra falar é isso. Se vocês tiverem perguntas, agora é a hora. Meu blog tá aqui. Os códigos dessa palestra estão no bit.ly. Na verdade, estão no gist do bitbucket, mas é muito mais pra você digitar isso do que você digitar um gist do bitbucket. E todos esses códigos estão funcionando. Tem um exemplo com o Sinatra lá também, que é um pouquinho diferente, mas serve pra gente ver como a gente não muda muita coisa se a gente eventualmente quiser um lado imutável. Isso aí, gente. Perguntas? Aplausos 2 Me parece que o que você mostrou pra gente, me parece muito familiar com o que a gente faz no GIT. É assim, cara, commit, branch. Se eu precisar voltar, eu tenho um ponto de onde reconstruir a coisa e não ter que desconstruir o swap e etc. Então você tem um ponto de segurança para partir. A ideia é basicamente essa? Não, a ideia é basicamente essa. Você sempre tem um ponto de segurança que você pode voltar no tempo a qualquer momento, se mantiver, é claro, os resultados anteriores. É mais ou menos essa. Só que com a garantia, mais ou menos, de que você não tem, por exemplo... Porque no Git você pode reescrever história, essas coisas todas. Não vale sacanear. Sem cheat code, sem rebase, beleza. Então é exatamente igual ao Git. Eles têm bancos de dados que trabalham nesse padrão, por exemplo, o Datome, que é um deles, que ele nunca salva nada, nunca sobrescreve nada. Ele sempre tira um snapshot atual e cria um novo registro com os dados alterados, falando a partir de tal data, esses dados são válidos. E ele tem time travel exatamente igual ao Git. Você pode falar, como que estava o banco no dia tal? Aí eles te devolvem um banco e você faz a query nesse momento. É basicamente um dos benefícios. Side effect da multabilidade. Eu poderia usar o vinte source. Pode usar o vinte source. Você falou das coisas boas ali. O que eu vi, assim, que eu achei interessante aqui, você pegou o e-book, você viu que não existia uma solução para tudo. Então você teve que ir pegando várias gens, analisando que, pegando a melhor que você encontrava para cada parte que você queria aplicar a multabilidade, você conseguiu fazer a solução completa aí. Exatamente. No Clojure, provavelmente, você já tem tudo, já tudo pensado em multável, inclusive o banco que você falou aí. E no Ruby, o que você acha de, o que facilitaria ali, o que você acha que poderia ser feito para melhorar isso aí que você mostrou? E você falou que é tudo as vantagens. Não tem nenhuma desvantagem, assim, não tem nenhum problema. Claro, além de que você mostrou o problema de performance, mas trabalhando no Clojure, você não viu nenhum problema, assim? Você não viu nada de as fatudes? Isso aqui, orientação viria a ser melhor ou não? A gente tem algumas coisas, assim, tipo, o primeiro ponto é familiaridade. É muito difícil você encontrar uma pessoa que é familiar com trabalhar só e multável. Normalmente você tem problemas de, tipo, beleza, em algum momento você vai testado. Eu vou dar um exemplo bem clássico, que é tentar programar em Haskell. É um inferno programar em Haskell, porque, enfim, as coisas não mudam nunca e você tem que ficar traqueando, por exemplo, o estado a partir de um counter, enfim, é complicado. Em algum lugar você vai ter multabilidade, no caso nosso aqui é do banco. No banco você tem multabilidade, mas em momentos, alguns determinados momentos, você vai ter que fazer alguma gravação de estado. E aí é o momento em que o mundo imutável cai um pouquinho por terra. Se você for usar totalmente imutável, você tem uma dificuldade muito grande de ficar mantendo, beleza, isso daqui era um estado anterior, esse é um estado novo, qual deles é válido, descarta o anterior. Você normalmente usa recursão para esse tipo de coisa, o Ruby não é otimizado para trabalhar com recursão, então você estoura o stack. Então, em Ruby, você nunca vai ter como estar 100% imutável, sempre vai ter alguma coisa mutável no meio do caminho. As maiores desvantagens de imutabilidade é a quick and dirty solution. Às vezes você precisa de uma solução rápida e não tem muito como você escapar disso. Tipo, não é uma questão de uma solução suja, é uma solução rápida. Você quer um, sei lá, em algum momento um cache e beleza, como é que você cacheia se o negócio é imutável? Sabe? Não, você não cacheia, porque é imutável, você não pode salvar em algum lugar. Você usa um serviço externo, mas aí você está, tipo, você está cheating, você está jogando a responsabilidade para outro lugar. Então, é bem difícil você ter uma coisa só 100% imutável. Mas tem aquela ideia do functional core, né? Você tentar deixar um núcleo que toda aquela parte funcional é imutável e tentar dedicar toda a parte de mutabilidade na... Nas bornas, exatamente. É exatamente esse o ponto. Você tem que reorganizar a sua aplicação para fazer isso. Você saber exatamente onde que são os pontos que não... E quer um exemplo... E o exemplo bem interessante disso é assim, imagina que você tem... Vamos pensar o típico controller do ActiveRecord. Beleza, do Rails, quero dizer. Você tem lá, busca alguma coisa no registro, faz alguma alteração, salva. Beleza. Mesmo que a gente faça e salva com esse save com update igual imutável que eu falei agora. Você tem que traquear muito bem de... Ok, em qual lugar eu estou passando qual objeto. Em algum lugar, por exemplo, lá na frente do seu regra de negócio, você quer, tipo, pegar a taxa atual de juros da sua empresa. Aí você vai lá e dá um find no banco. Putz, já era. Já contaminou toda a galera com mutabilidade. Então, é meio difícil, assim. Você tem que fazer todos os finds antes, aí depois passar para as funções que você quer, ou para os objetos, ou para os... Tudo mais. Exatamente os dados já procurados, já... Que vieram do banco. E aí você faz só esse core, tipo, funcional imutável, bonitinho. E depois você devolve ele. Alterado, para ser salvo. Você também não pode salvar. Porque se salvar aqui, você contaminou a galera de novo. Essa é uma parte difícil. Exige uma reestruturação aí na nossa cabeça. E outro problema do funcional é aquela velha história do domain driven design. A gente hoje sabe falar em domain driven design com as pessoas. Quando você fala com as pessoas, você fala, vou separar nesse objeto, porque esse objeto tem essa responsabilidade. Beleza, funcional, o que você tem? Nada. Você tem algumas boas práticas de funções reativas, de sistemas reativos, arquitetura esagonal, algumas técnicas, mas você não tem, digamos, uma coisa que todo mundo segue, que fala, beleza, isso daqui é o jeito certo de fazer programação funcional e de fazer comunicação com o meu cliente, fazer comunicação com meus stakeholders. Você não tem isso em programação funcional. Então, é meio difícil, às vezes, você fazer essa saída da cabeça, tipo, beleza, eu não tenho objetos, eu não tenho classes, eu vou falar com o meu cliente como. Então, é meio, às vezes, é meio difícil esse tipo de coisa. Essas foram, na verdade, as maiores desvantagens. A desvantagem de performance, ela é ínfima, até porque a gente está trabalhando em Ruby, se a gente se preocupasse muito em performance, a gente não estaria em Ruby. É o primeiro ponto. Mas, no caso de Ruby, especificamente, um dos problemas maiores é porque, como esses objetos são do hamster, etc., nem o ActiveRecord, nem o SQL, nem o ROM vão te devolver esses objetos, então você vai ter que encapsular eles em todas as queries. Claro, você faz isso uma vez, depois você inclui. Faz um mixinho, alguma coisa, e está resolvido. Mas não deixa de ser um fato de que todos os caras vão te devolver array no Ruby. Ponto. Tudo que você buscava é te devolver array. Então, se você quiser usar vector, por exemplo, você vai ter que encapsular todo mundo que devolve array para usar um vector, e aí depois trabalhar em cima deles. É um passo a mais aí que você tem que se preocupar. Se isso for importante, de novo. Tinha uma pergunta? Não, não posso admitir isso. A gente, a gente falou do trabalho, o time que eu estou trabalhando, a gente tem uma quedinha profissional, né? Então, a gente tem a implementação de uma meio de moda de mais ou menos, um Ruby Flaming House, lá. Porque tem essa característica da moda de moda, de empacotar o dado, né? Aí você passa para a próxima cadeia, empacota, aplica a função, e empacota de novo, o passo para o próximo, para lidar com o sucesso que falha. E o que acontece, que na hora que a gente começa a fazer essas coisas, a gente tem bastante dificuldade com alguns outros pontos, né? Uma conversa que rola bastante lá, é que é bastante difícil, por exemplo, comprar e ir lá, e ir andando nessa cadeia, para divulgar e tal. E aí eu queria saber com essa ethermonet que você estava citando, se tem esse problema também, se é complicado de divulgar. É o mesmo problema da Maybe. A Maybe, basicamente, é uma ethermonet sem o left. Sem a informação do left. Ela tem o left, mas a left é nulo, por exemplo. Tipo, basicamente é, ah, o objeto está lá ou não está. Então é right ou não é nada. E... Mas é o mesmo problema. O problema é que você, no debugger, começa a ter que entrar dentro de função para você poder ver o que está acontecendo no seu objeto. É meio... A gente tem uma conversa muito lá, tipo, rola muito uma pessoa que tem resistência, ó, não é porque você consegue fazer, você deve. E às vezes quando você encadeia muita coisa, e a pessoa se perde ali no... no debugger, a gente dificulta bastante. A galera que está mais acostumada, tipo, o pessoal que implementou, consegue se virar de boa. Agora a galera nova aqui é bastante complicada. O que eu estava falando exatamente aqui, é a familiaridade. A gente não tem muita familiaridade em trabalhar dessa forma. O seu acesso ao dado, ele fica indireto, ele não é mais direto. Então, você só acessa o dado a partir de uma interface. Isso é bom por muitos pontos. Por exemplo, se você tiver um nulo, ou uma cadeia de coisas que podem ser nulas, você não tem problema. Porque você vai aplicando função, se um desses caras for nulo, ele devolve um left, ou um nothing, e as outras funções não aplicam, você nunca tem um non-pointed reception na cadeia. Isso é muito louco. Agora, para você chegar para uma pessoa nova e falar para ela, meu, é que é o tipo de coisa que você só vê com o tempo. Depois de um certo tempo de uso, depois de sistema crescer, etc., que você tem lá na sua via, um if, não sei o quê, ponto try, alguma coisa, ponto try, alguma coisa, ponto try, alguma coisa, ponto try, alguma coisa, você vai falar, opa, está na hora de eu dar uma olhada se eu estou fazendo do jeito certo. Embora o try, na verdade, seja quase uma tentativa de uma either monad. Eu não consigo enxergar a diferença entre o apóstolo do try, ou aquele do operador da rua, e o do meio, por exemplo. Porque, para mim, o mundo vai, a partir do momento que eu tenho um novo e eu tenho um ponto da cadeia, ele continua provado com o mundo, e ele vai ser uma coisa, mas se você vai, vai para sempre. Se o dovo, alguma coisa na frente está testando o mundo, você vai falar, e é isso que a gente protege. Então, mas o meio é a mesma coisa, você sempre tem que tratar ele como meio, para que continue dentro da cadeia. Mas é que... É que no caso do maybe, você não tem como tratar o seu objeto se você não usar o maybe. No caso do try, você tem como tratar o objeto se você não usar o try. Você pode usar um tipo tryusers.first.name. É idiota, mas dá para fazer. Você já tem um try lá falando que pode devolver nulo, você põe um ponto users depois e você está falando isso daqui vai dar no point de deception em algum momento da minha vida. Beleza. Mas o maybe não. O maybe você não pode pôr, por exemplo, then users.first. Não, first não vai ter, não vai funcionar porque ele faz parte da maybe e a maybe não implementa first. Então, já era. Outra coisa que você pode fazer é get your else também. Você pode usar, tipo, ah, pega o elemento que está lá ou então me devolve o elemento padrão. e aí você protege nulo sem você precisar ficar entrando muito bem. porque exceção basicamente é um go to. isso daí também. Não, porque você propaga, você definiu uma variável aqui, você vai dando then nas coisas e você sabe que essa variável é quem tem a informação de erro. Você não sabe, tipo, que essa variável vai ser tratada lá na frente, em algum lugar, que você não sabe. se você tiver multi-catch e catch, tipo, nested catch e catch dentro de funções e outras coisas dentro de procedures, não só uma exception você tem que ficar procurando. Beleza, meu try-catch está sendo, meu exception está sendo handling nessa função aqui? Não. Beleza, tem alguma função acima dessa minha que trata esse erro? Tem. Ela trata exatamente esse exception? Não. Tem uma acima disso? Tem. Trata esse erro? Tem. Então deve ser aqui. Então o seu tratamento de exception está totalmente longe de onde você está gerando o erro. Mas no caso do left? No caso do left, você devolve um objeto e você põe lá um, põe no exemplo, .orelse e aí é o tratamento de erro. Então aquele tratamento de erro é sempre naquele lugar onde você chama o orelse. Você não tem surpresas de go-to's aleatórios indo para lugares diferentes. Exatamente, porque você pode tratar ele em qualquer... Em qualquer lugar da cadeia. Em qualquer lugar da cadeia. Se você estiver implementando ela, você pode tratar esse leque, por exemplo, para você... Você não quer explodir. Você junta ela ali. Aí se você tiver o erro, pode ser que algum cara para baixo trabalhe em cima do erro. E se aquele cara ver, você junta o outro erro. Você precisa ter um respect de erro em vários pontos, se você quiser. Por exemplo, se você se... Se você implementar, você pode. Você tem essa possibilidade. Entendeu? No caso do nosso, que você trabalhou na loja, a gente tinha que ir lá porque quando tinha erros em vários pontos, a gente juntava os erros para poder servir todos de uma vez. Para não, por exemplo, explorar um erro de validação sobre a sua adaptação. Será que vai ter mais erro para frente? Você não sabe? E aí nós conseguimos fazer um stack de erros para você poder trabalhar tudo de uma vez. Mais alguém? Então, beleza, gente. Obrigado. 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 Obrigado.